Estamos de volta com mais uma dica do Dr. Macete Você que tem um New Civic Vai trocar o rolamento dianteiro do New Civic 2007, 2008 Os New Civic novos que saiu É lógico que o New é novo Quando for trocar o rolamento dianteiro Se o mecânico não souber Você explica para o mecânico Você que é o proprietário vai ter que explicar E os mecânicos de plantão Vendo aí no Youtube Também faça o favor de prestar atenção aqui Você trocou o rolamento dianteiro E a luz do ABS ficou acesa Hum, aí tem coisa feia Então, prestando bem atenção Agora ele vai Esses piques Essas marquinhas aqui Está vendo aqui, tem duas marquinhas E desse lado de cá Opa, pegou aí Pegou aí, nossa câmera aqui Aí, agora desse lado Não tem nada Esse lado aqui tem que ser O lado do cubo O lado da roda Porque o sensor De velocidade Da roda do ABS É medido por esses negocinhos Se você inverter ele A luz do ABS vai ficar acesa Porque o sensor de rotação Não vai ler Esse daqui A leiturinha do tipo De uma rodinha fônica Então, a luz do ABS vai ficar acesa Isso daqui é uma dica Muito importante Para os mecânicos Que estão nos vendo No Youtube Beleza? Essa é mais uma dica Do Dr. Macete Qualquer coisa Entra no Youtube E coloca lá Embaixo Lá vai ter os negocinhos E responde para nós Que nós vamos agradecer Falou? Valeu Tchau Tchau Obrigado.